Viva ateria! Viva ateria! Viva ateria! Vacação! Acolha na mão! Acolha na mão! É verdade! Viva ateria! Viva ateria! Viva ateria! Viva ateria! Eu abenqueci, e te convida pra um lugar, que vai tocar meu coração, sem razão. Te viu a religião, sem roupa do passado, com alegria do meu Senhor. O Senhor é meu pastor, cada vez voltará, mas a você se entregar. Cristo salvador, Jesus o Senhor, a tua história vai mudar. O Senhor é meu pastor, cada vez voltará, mas a você se entregar. Cristo salvador, Jesus o Senhor, a tua história vai mudar. O Senhor é meu pastor, cada vez voltará. 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 E vai tocar no coração, se passará De piora, de piora, descontinho para o passar Com a brilha, com o tempo, o tempo O senhor é o nosso hoje, nada me mudará Mas vamos ter sempre lá Jesus amatou, Jesus usou, a tudo isso é o nosso hoje A gente vai cantar, não se passará Mas vamos ter sempre lá Jesus amatou, Jesus usou, a tudo isso é o nosso hoje A gente vai cantar, não se passará Jesus amatou, Jesus usou, a tudo isso é o nosso hoje Jesus amatou, Jesus usou, a tudo isso é o nosso hoje Jesus amatou, Jesus amatou, Jesus amatou, Jesus amatou